E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês uma encomenda que eu recebi de uma churrasqueira. A pessoa arrumou um cilindro de ar de caminhão, pela metade, e me pediu para ver se eu conseguia bolar uma churrasqueira com ela. Aí eu bolei aqui uma churrasqueira, eu quero mostrar para vocês como é que ficou. Ela ficou com três níveis para colocar, aqui ficou o apoio da carne. Esse aqui é o cilindro, esse é o cilindro de ar de caminhão, é um cilindro velho. Aí eu aproveitei porque a chapa é grossa, é uma chapa muito boa, então vai durar bastante tempo essa churrasqueira. E aí eu fiz com três níveis, se quiser no caso, o carvão já estiver acabando, pode pôr aqui para a carne ficar quentinha. Quando estiver mais alto, aí a gente pode ir mudando a altura e ir até aqui em cima, se for o caso. Certo? E aqui do lado eu aproveitei e fiz um apoio, porque às vezes a gente precisa cortar uma carne, para não ficar indo para a mesa. Aí fiz esse apoio aqui lateral e também isso aqui, ó, para pôr o carvão. Quando ela estiver, é claro, apagada, né? Para guardar. Pôr o carvão aí. E os pezinhos para dar um equilíbrio maior, porque o cilindro é um pouco estreito. Aí o que eu fiz? Eu fiz os pezinhos mais dobrados para fora, para poder dar um equilíbrio melhor. Ficou num peso bom, tá? E quem quiser ver o passo a passo, nós vamos lá para ver como é que foi que eu bolei essa churrasqueira, tá bom? Bom, pessoal, então para a gente começar a fazer a churrasqueira, a primeira coisa vai ser dar uma limpada nesse cilindro, ó. Que ele está bem sujo, está cheio de óleo, de tinta. Eu vou passar uma escova de aço e uma lixa, para depois a gente começar a fazer, mexer com a ferragem dele, tá? Mas a primeira coisa é essa limpeza. Aí eu volto. Bom, para a gente fazer os pezinhos dessa churrasqueira, o que é que eu vou fazer? Eu peguei um metalon 14 por 14, tá? Dividi ele no meio, peguei uma barra de 6 metros, dividi no meio, tá? Aí dividi, peguei essas duas peças, então, e marquei de 1 em 1 metro. Então, deram 3 metros, que a barra é 6. No primeiro 1 metro, aqui, o que que eu fiz? Peguei o esquadro e vou, fiz assim, um para cada lado e para cá, tá? Então, depois de 1 metro, eu fiz isso. No segundo metro, eu também fiz a mesma coisa, tá? Porque agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o policorte fino e vou cortar aqui, ó, por dentro, assim, ó, aqui. E aqui, para a gente dobrar essas duas peças e fazer o pé. Eu vou cortar e volto para a gente dobrar. E aí E aí E aí Bom, pessoal, então. Feito os dois pés, tá? Aqui, ó, as duas partes, né, ó. Aqui Já dobrei, né? Ficaram idênticas, ó. Ficaram idênticas na altura. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu vou vir e dar um pingo de sol daqui Para poder fixar essa peça e depois a gente vê a próxima etapa. Pessoal, dê uns pontos. Os pontos aqui, porque agora eu vou trabalhar com o pé, tá? Para ele não abrir, tá? Já está com uns 90 graus. Nós vamos trabalhar com essa ferramenta aqui. Essa ferramenta já tem no canal, mostrando como é que faz, tá? Essa ferramenta, para dobrar o pézinho dessa churrasqueira, tá? Pode ser pé de cadeira, tá? Então é o seguinte Eu vou colocar ele aqui. Ela foi feita Essa ferramenta foi feita para metalom no máximo de 25 para 25, tá? Esse aqui é 14 por 14, tá? Eu vou pôr isso aqui só para dar a altura certa. Deixa eu ajustar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu vou alinhar o pezinho aqui, tá? E vou dobrar ele aqui, ó. Dá um grau. Ó. Ficou assim. Vamos ver aqui. Vamos pôr aqui na mesa que dá para ver melhor. Eu ainda estou achando pouco. Eu vou inclinar mais um pouquinho, tá? Então eu vou dar mais uma inclinação e volto. Ó. Inclinei mais um bocadinho. Vamos observar aqui como é que fica, ó. Por dentro, ó. Pera aí. Ó. Fica assim o pezinho. Tá? Aí quando ele ficar no chão Ele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer o outro. Vou fazer agora os outros três. Aí eu volto para a gente ver como é que ficou. Pessoal. Fiz a dobra como eu mostrei para vocês. Tá? Ficou assim, ó. Por dentro aqui, ó. Tá? Fiz as quatro. Nos quatro pezinhos. E travei só para vocês poderem olhar, ó. Ó. Ficou assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Com o mesmo metalon Eu vou cortar mais quatro pedaços De 28 centímetros Que é a largura desse cilindro Que é o que vai apoiar ele Lá naqueles pés. Aí eu volto para a gente ver Como é que vai ficar. Muito bem. Já fiz, pontiei as quatro peças, ó. Aqui, ali, aqui e aqui. E agora Eu cortei mais duas Para fechar aqui, ó. Certo? Uma de cá E outra de cá Aí eu volto para a gente continuar Pessoal, feita a solda dessas duas peças aqui Essa e essa Agora eu vou vir com um cilindro E vou solar ele aqui, ó. Vou pontear ele aqui, ó. Beirando aqui assim Aí eu volto para a gente ver qual o próximo passo Pessoal, feita a solda do cilindro aqui, ó. Eu pontei ele aqui, tá? Já está preso Aí agora eu vou fazer o seguinte Ficou bem resistente, tá? Aí agora eu cortei dois pedaços aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Um aqui E outro aqui Certo? E Também vou soldar mais três pedacinhos aqui, ó. Um, dois e três Tá? Aí eu volto para a gente ver como é que está ficando Muito bem, pessoal Fiz a solda dessas duas peças Essa e essa Soldei essas pecinhas aqui em cima Para que apoie alguma coisa, né? Aqui embaixo também Para acompanhar o desenho E fiz essas esperas aqui, ó Dos dois lados, só Aqui e aqui Ok? Agora, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é pegar uma tela moeda, tá? Porque, ó Para ela poder Ou ficar aqui Ou ficar aqui nessa altura Certo? Muito bem Para dar a forma dessa tela moeda Eu vou pegar dois pedaços de cantoneira E vou pontear aqui, ó Um de cá E o outro de cá E para poder segurar Na realidade é assim, ó Aqui E aqui Assim, ó E para poder segurar Peguei dois pedaços de ferro liso E vou colocar aqui, ó Um de cá E o outro de cá Que é onde vai ser a pega E para não esquentar as mãos Eu cortei dois pedaços De cabo De inchada Eu vou furar E vou encaixar aqui Certo? Então eu vou fazer essa solda Vou fazer esse encaixe E aí eu volto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto